E aí, gente? Sim, eu estou ruiva Gente, é meu primeiro vídeo ruiva no YouTube Aconteceu tanta coisa nesses dias Eu estou usando meu cabelo natural ondulado Pra quem me acompanha nas outras redes sociais Durante esses meses que eu andei sumida aqui do YouTube Já tá sabendo, né? E hoje eu resolvi gravar esse vídeo Pra matar a saudade aqui do YouTube Que foi onde tudo começou Meu quarto, tá umas ondas, vocês conseguem ver Perceber E eu passei um gloss, um negócio pra aumentar o lábio Pra aumentar a boca e eu acho que deu alergia Vocês percebem que minha boca tá vermelha Ai, Jesus Só na casa, gente, tenta ficar bonito E acontecem essas coisas E pra matar a saudade Hoje eu vou fazer uma faxina Que vocês tanto gostam aqui no YouTube Gente, eu recebi muitas mensagens de vocês Me perguntando por que eu tinha parado de gravar isso no YouTube Se eu ia acabar com o canal Recebi até proposta pra comprar meu canal, hein? Por uma quantia assim, ó Bem significativa, entendeu? Mas hoje a gente vai fazer uma faxina aqui Vou aproveitar pra dar uma organização na minha vida Que tá precisando Na verdade, eu não tenho nada a reclamar Porque um dos motivos que eu parei um pouquinho de gravar aqui no YouTube Foi a minha vida profissional Vocês vão já entender Gente, ó Fingi que essa toalha aqui não tava aqui em cima, tá? Porque toalha molhada em cima da cama war, né? E aí tem outra aqui em cima da mesa Que agora eu vou tirar pra vocês, ó E vocês vão fingir que não tinha toalha Quer ver? Eu vou voltar e não vai tá mais Vou dar um jeito de prender esse cabelo O que vocês acharam do meu ruiva, gente? Já comenta aí que eu quero saber E ainda mais agora ruiva E usando cabelo natural, gente Tô amando essa fase E bora lá fazer essa faxina, né? Porque tem bastante coisa pra fazer Então vamos lá Enquanto eu vou prender meu cabelo aqui Eu vou começar a falar, gente O que aconteceu? Eu não abandonei o canal Na verdade eu abandonei, né? Mas assim, não abandonei Querendo abandonar, entendeu? Eu abandonei porque eu precisei Eu tava com muita saudade de gravar Inclusive de usar o meu tripé deitadinho Porque até então Esses últimos dias eu tava usando ele só em pé, gente Vocês tem noção que até disso eu tava com saudade? Eu tive que gravar essa cena Porque fazia muito tempo Que eu não colocava o meu tripé deitadinho Eu sou uma pessoa, gente Que eu faço as coisas bem feitas Eu gosto de fazer Eu me cobro muito pra fazer as coisas bem feitas Olha o tom de recebido, gente Que inclusive o próximo vídeo vai ser só abrindo esses caixinhos Entendeu? Como eu tava dizendo Eu gosto de fazer as coisas bem feitas Eu não gosto de pegar um monte de coisa Pra fazer ao mesmo tempo E fazer tudo mal feito Pausa pra mostrar A minha bolsa nova Chique, rica Entendeu? Então, como eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo E acabar dando atenção Pra uma coisa menos do que a outra Ficar alguns serviços mal feitos Surgiram algumas propostas de trabalho maravilhosas Um anjo entrou assim na minha vida Descobri o meu trabalho E graças a Deus, gente Eu tô trabalhando muito Eu conquistei coisas esse ano de 2023 Que eu nem sei como explicar pra vocês É só agradecer mesmo a Deus Ao universo Então, como que eu tava com contratos ativos Pras outras redes sociais que eu trabalho Eu tive que dar atenção dobrada pra lá E deixei o YouTube um pouquinho em stand-by Pra me dedicar a fazer tudo bem feito Até porque, gente Preciso de dinheiro, né? Pra evoluir Pra logo ter a minha casa própria Pra ter minhas conquistas Então, fui lá trabalhar Dei a cara e a coragem Conquistei um monte de coisas Como eu disse pra vocês Depois vou estar compartilhando aqui tudo com vocês Vou realizar um sonho daqui uns dias Eu tô... Eu gravarei esse vídeo antes Mas eu tô dublando ele agora no dia... Que dia é hoje? Dia 1º de novembro Vou realizar um sonho meu agora Nesse mês de novembro, entendeu? Por isso que eu tô voltando Isso é um dos motivos Que ainda me fortaleceram mais A voltar agora nessa data especial Porque o YouTube É uma caixinha de memórias, né? Eu entro aqui Vejo todo o meu começo Da minha trajetória Na minha carreira aqui na internet Que ainda tá só começando E, gente Pensa num produtinho bom Esse veja limpeza pesada Eu não sei se vocês já conhecem O Jorge mordendo o bichinho dele Não sei se vocês já conhecem Mas ele é maravilhoso Ele desencarna, assim, até a alma Tinha caído umas tintas no meu quarto Você sabe que eu faço de tudo aqui dentro, né? Tava grulado igual chiclete O negocinho é bom mesmo, viu? É bom pra usar no banheiro também Se for branco Com certeza vai sair Mas toma cuidado Que deve ter cloro Na verdade eu tenho certeza Que tem cloro Mas enfim Ficou parecendo jabá Mas é dica, viu? Só usem Então isso é uma confirmação Da próxima temporada De Daniel Vina Aqui no YouTube Eu espero que vocês estejam Tão felizes Como eu estou Tão felizes, né? Tô errando até o português Em breve terá um sonho Que eu vou realizar E que eu vou compartilhar Aqui junto com vocês Começou uma chuvinha Tão gostosa Aqui em Capo Grande Anda tão quente Que eu não tô conseguindo Às vezes nem gravar Os conteúdos direitos De tão calor E parece que eu pedi Uma chuva e veio, gente E olha quem apareceu A mascote oficial do canal, né? Que sempre tá deitadinha Na minha cama No fundo dos vídeos Agora, gente Ela tá super calorenta Acho que ela tá Na mena pausa, entendeu? Na mena pausa Ela fica sentada Só no chão Fica um grude comigo assim Mas agora eu gosto De deitar mais no chão Só fica na cama Quando tá bem no friozinho Então assim Se vocês não verem ela Por aqui nos vídeos do canal Não é porque Aconteceu nada não, viu? Se acontecer qualquer coisa Eu aviso vocês Ela está super saudável Uma das coisas que vocês Amam aqui no canal É comprinhas recebidas Eu recebi uma caixa Da quem disse Berenice e tudo tal Cheia de produtinhos Tô mostrando aí pra vocês O sabonete que eu vou lavar A cara, né? No caso Mas eu vou mostrar agora Mais coisas Deu ver Uns negócios Que eu nem sei como que usa Pra vocês verem como que Que a quem disse Berenice arrasa Recebi até essa caixona aí, ó Ó, tá vendo? Eu não vou esperar o vídeo De recebidas e comprinhas Não, tá? Eu vou abrir já agora Vou mostrar tudo pra vocês Porque eu sou dessas Enquanto isso A gente vai papiando mais Outra coisa que aconteceu Na minha vida, assim Que já tá quase no fim Graças a Deus Que não me desmotivou, sabe? Mas que fez eu ficar Um pouco tristinha Ficar mais na minha É... E até mesmo assim Focar mais no meu trabalho Pra que... Eu não ficasse muito Pensando nisso Foi o meu namorado Ter e ir fazer A faculdade dele Em outro país Ele tá fazendo A faculdade dele Terminando o último ano Então agora Em dezembro, né? Ele já volta Graças a Deus Mas foi assim Bem complicadinho, viu? Eu admiro assim Quem namora à distância É... O que me confortou Foi que ele iria voltar, né? Que ele ia ficar lá Por muito tempo Mas, gente É muito ruim O Adriano Ele é meu melhor amigo Há muito tempo Então ele me apoia Ele sempre tá presente Em tudo Até nos meus trabalhos Às vezes ele tá assim Eu tô lá num trabalho Gravando E ele tá lá, sabe? Assim Na produção ali atrás Nos bastidores Me acompanhando Porque ele é muito parceiro Então foi bem complicadinho Assim É... Esse ano, assim Sabe? Tanto pra mim Quanto pra ele Mas são coisas Que acontecem na vida Da gente Pra gente evoluir Ele tá lá Atrás Do nosso futuro E eu aqui Também atrás Do nosso futuro Vencendo cada dia Um pouquinho Então a gente Acaba se comportando Nisso E entendendo Que é só uma fase Gente O que é esse blush? O que são esses produtos? Essa máscara? Fiquei apaixonada Eu nem fiz os comentários Da época Eu tava aqui Filosofando Sobre a minha vida Mas em resumo Quem disse Berenice Arrasa Eu amei todos os produtos Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado De novidades Estou de volta ao canal Tô gravando nesse formato Vou gravar em outros Deixem suas sugestões Adorei essa conversa Com vocês Consegui Eu acho que Colocar um pouquinho Do que tava guardado Aqui dentro Da culpa de ter Quase abandonado vocês Mas não foi isso E vai ter muito De Daniel Bino ainda Nesse canal Aguardem Se você ainda não é inscrito Se inscreva Agora não vai ter mais Vinheta de Daniel Bino Porque me falaram Que é brega Entendeu? E é isso Estou aqui de volta Conto com vocês Tchau